Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui todos os indicados nas categorias da The Game Awards 2015, a maior premiação do mundo dos games. Não só mostrar como também dar o meu voto em todas as categorias. Nem todas elas são de acordo com o voto popular, a maioria na verdade é de acordo com votos dos jurados. De qualquer maneira eu vou dar a minha opinião em relação a cada categoria, vou tentar ser breve pro vídeo não ser muito extenso, de qualquer maneira dando a minha opinião, beleza? Começando aqui pelo Game do Ano, que eu vou deixar pra ser a última categoria, pra ser a cereja do bolo no finalzinho do vídeo, então aguarde. Então a próxima categoria é Develop of the Year. A melhor produtora do ano, temos concorrendo a Bethesda Game Studios, CD Projekt Red, From Software, Kojima Productions e Nintendo. Bom, a From Software foi bacana, Kojima Productions teve vários problemas aí com Hideo Kojima, né? E tudo mais. A Bethesda, nem se fala, lançou Fallout 4, mas eu vou dar o meu voto nessa categoria pra CD Projekt Red, pelo trabalho de divulgação que eles fizeram com The Witcher 3, que foi absurdo. Várias campanhas interessantíssimas antes do lançamento do game, então meu voto vai pra CD Projekt Red como a melhor produtora, melhor estúdio do ano. Melhor jogo independente é a próxima categoria, e temos concorrendo aí então. Axion Verge, Her Story, Ori and the Blind Forest, Rocket League e Undertale. Nessa categoria eu vou dar meu voto para... Ori and the Blind Forest. Apesar do sucesso do Estran 12, que foi Rocket League, eu achei muito bacana a narrativa, os gráficos, a ambientação do Ori and the Blind Forest. Então meu voto nessa categoria vai para ele. Agora, melhor jogo Mobile. Temos concorrendo, Dawnwell, Fallout Shelter, Lara Croft Go, Monster Hunter 4 Ultimate e Pac-Man 256. Nessa categoria, bom, Lara Croft Go eu joguei bastante, fiquei com a cabeça completamente confusa com os puzzles do jogo. É bem bacana, bem viciante, mas mais viciante ainda eu achei o Fallout Shelter. Cara, eu joguei muito, coloquei muitos habitantes no meu vault, então eu vou colocar Fallout Shelter como o jogo de Mobile do ano. Passando para a próxima categoria, temos melhor narrativa. Os jogos concorrendo são Her Story, Life is Strange, Tales from the Borderlands, The Witcher 3, Wild Hunt e Until Dawn. Bom, narrativa, né cara? Bom, The Witcher 3, Wild Hunt é tipo, é um jogo incrível e tudo mais. Mas falando de narrativa, Life is Strange também foi bem bacana. Mas em relação a narrativa, eu gostei muito da forma como foi contada no Until Dawn. Inclusive pelo fato do jogo ser uma surpresa, uma grata surpresa aí, nem a Sony esperava que o jogo fosse fazer tanto sucesso quanto ele fez. Então, meu voto nessa categoria vai para Until Dawn. A próxima categoria é melhor trilha sonora. Vamos ver aí as músicas. Vários jogaços aí, né? Mas falando em trilha sonora, não tem como ser outro, para mim pelo menos, é Fallout 4. Cara, a trilha sonora do jogo é magistral, é muito boa. Às vezes eu fico só ouvindo a trilha sonora e nem jogo direito, só para prestar atenção na musiquinha. É muito da hora, então meu voto nessa categoria de melhor trilha sonora vai para Fallout 4. Próximo é melhor performance. A gente tem aí concorrendo a Ashley Burke como a Clow do Life is Strange. A Camilla Lugton como a Lara Croft do Rise of the Tomb Raider. O Dog Cloak como o Geralt do The Witcher 3 Wild Hunt, o Geralt. O Mark Hamill como o Coringa do Batman Arkham Knight. E a Viva Seifert como a protagonista do Her Story, a personagem do Her Story. Vamos dar o meu voto aqui nessa categoria. Difícil porque Coringa aqui é imbatível, né? O personagem do Geralt também ficou muito bacana. Lembrando aí que quem joga jogos dublados, como por exemplo eu joguei aqui o Rise of the Tomb Raider dublado. Então eu não ouvi tanto assim a voz ainda da Camilla Lugton. Mas as partes em que eu ouvi fizeram com que eu ficasse completamente, digamos, quase que apaixonado pela vozinha dela. Com aquele sotaquezinho britânico característico. Então o meu voto nessa categoria vai para Camilla Lugton como a voz da Lara Croft. Próxima categoria é Games for Change. Nessa categoria estamos concorrendo Cybele, Her Story, Life is Strange, Sunset e Undertale. Desses jogos aqui eu vou com o Life is Strange. Já que eu não dei o meu voto para ele naquela outra categoria, vai nessa aqui. Gostei bastante da forma como é contado o jogo Life is Strange. Então tá aí o meu voto para ele. Agora a próxima categoria descendo aqui é Melhor Shooter, Melhor Jogo de Tiro. Temos concorrendo Call of Duty Black Ops 3, que não podia faltar, né? Destiny, The Taken King, Halo 5 Guardians, Splatoon e Star Wars Battlefront. Bom, Splatoon, cara, merece aí pelo menos não o meu voto, mas uma menção honrosa. Porque é bem bacana a forma como a Nintendo tentou reinventar aí os jogos de tiro. Mas não vai ser dele o meu voto. Call of Duty é tipo o shooter mais famoso de todos, mas também não vai levar o meu voto. O meu voto vai para Star Wars Battlefront. Cara, as partidas multiplayer desse jogo são absolutamente frenéticas, incríveis, com os planetas todos, com os personagens clássicos da franquia. Então, Star Wars Battlefront vai levar o meu voto como o melhor jogo de tiro. Categoria polêmica, eu sei que os fãs de Black Ops 3 vão me matar, mas tudo bem. É só a minha opinião, né, galera? Agora, melhor jogo de ação e aventura. Temos concorrendo Assassin's Creed Syndicate, aposta do Ubisoft aí pra resgatar a fama, a credibilidade da franquia perante aos fãs. Batman Arkham Knight, Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, Ori and the Blind Forest e Rise of the Tomb Raider. Bom, tem jogaços aí nessa categoria. Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, a obra-prima aí do Kojima, né? Botando aí o seu adeus à franquia. O Batman Arkham Knight, apesar dos problemas que ele teve no PC, é um jogo incrível. Assassin's Creed Syndicate conseguiu botar a franquia de volta no rumo. Mas eu vou dar meu voto pra Rise of the Tomb Raider. Até porque o jogo não tá concorrendo em muitas categorias aí. E eu vou dar meu voto pra ele porque eu achei ele tendo uma aventura incrível. Em relação à ação e aventura, a aventura é épica desse jogo. Então vai pra Rise of the Tomb Raider o meu voto nessa categoria. Agora a próxima é de melhor jogo de RPG. Temos concorrendo Bloodborne, Fallout 4, Pillars of Eternity, The Witcher 3, Wild Hunt e Undertale. Tá aí ótimos RPGs mais uma vez. Mas desses aí eu vou ficar bem dividido, mas vai para Fallout 4. A quantidade de coisas, de elementos, de customização, de caracterização do seu personagem. A forma como você vai fazendo o upgrade nele, ou seja, um RPG de fato, é absolutamente incrível. Então meu voto vai para Fallout 4 na categoria de melhor RPG. Melhor jogo de luta é a próxima categoria. E nela temos concorrendo Guilty Gear, Mortal Kombat X, Rise of Incarnates e Rising Thunder. Nessa categoria, ficou fácil né? É Mortal Kombat X, não tem jeito. O novo Mortal Kombat tá absolutamente incrível. Ele conseguiu trazer de verdade a franquia pra nova geração. É um jogo de luta aí que vai demorar bastante pra ser batido por outro. Vem aí o Street Fighter no ano que vem, o Tekken 7 também né? Mas o Mortal Kombat X mandou ver muito. Então meu voto vai pra ele. Apesar da dublagem brasileira aí, que deixou um pouco a desejar, ou bastante a desejar. Principalmente com algumas vozes como a da Peach né? De qualquer maneira, não tira o mérito do game como um todo. Agora, melhor jogo familiar. Jogo pra se jogar com a família e tudo mais. Temos concorrendo Disney Infinity 3.0, Lego Dimensions, Skylanders, Super Chargers, Splatoon e Super Mario Maker. Bom, Super Mario Maker é bem bacana e tudo mais, mas eu não colocaria ele como sendo pra jogar com a família em si. Mas sim pra se divertir, acho que mais, de uma forma mais individual. Eu acho que o Splatoon vai levar o meu voto nessa categoria. Como eu não tive como dar meu voto na categoria de melhor shooter, mas vou dar nessa aí. Porque é um jogo aí bem divertido pra se jogar com a família. Um jogo bem inovador também da Nintendo. Então meu voto vai pra ele como melhor jogo para a família. Melhor jogo de esporte ou corrida. Temos concorrendo FIFA 16, Forza 6, NBA 2K16, Pro Evolution Soccer 2016 e Rocket League. Nessa categoria eu vou ficar bem dividido também. Entre alguns jogos, mas eu vou... Vai ser difícil isso aí, eu sei que vai ter muito hater aí falando mal de mim, mas... Vou pra Pro Evolution Soccer 2016. Foi dos jogos aí que eu joguei o que eu mais me identifiquei. Inclusive cheguei até a gravar gameplay pro canal, sendo que eu não costumo fazer gameplay de jogo de futebol. Então meu voto vai pra Pro Evolution Soccer 2016 nessa categoria. Não que os outros jogos não sejam bons, mas meu voto vai para ele. Lembrando galera que é o meu voto. Se o seu voto for diferente em alguma dessas categorias, você não esquece de deixar o seu comentário aí. Sempre de forma civilizada, claro. Agora, melhor multiplayer. Temos concorrendo. O Call of Duty Black Ops 3, Destiny The Taken King, Halo 5 Guardians, Rocket League e Splatoon. Bom, Splatoon, coisa revolucionária, como eu disse. Rocket League, multiplayer viciantíssimo. Viciantíssimo? Existe essa palavra? Bom, se não existe eu criei agora. Viciantíssimo. Halo 5 Guardians é famoso também pro seu multiplayer. O Destiny The Taken King tentou revolucionar também o multiplayer. Mas não tem jeito. Eu vou dar meu voto pra Call of Duty Black Ops 3, porque ele é o multiplayer definitivo, né? Não tem como. Então meu voto vai pra Call of Duty Black Ops 3. Descendo aqui, aliás, não descendo. Indo pro lado, temos melhor direção de arte. E os concorrentes são... Batman Arkham Knight, Bloodborne, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Ori and the Blind Forest e The Witcher 3 Wild Hunt. Nessa categoria aqui, temos vários jogos incríveis também. Ori and the Blind Forest teve uma direção de arte incrível e tudo mais. Mas ainda assim, é um jogo indie, né? Então, pela grandiosidade do Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Pelo trabalho ótimo do Hideo Kojima, deixando sua marca aí, sua marca final na sua criação, que é o Metal Gear Solid. Eu vou dar meu voto, então, pra Metal Gear Solid V The Phantom Pain, pela sua direção de arte. A próxima categoria já é das que são escolhidas pelo voto popular. A primeira delas é... Game de eSports do ano, Call of Duty Advanced Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Hearthstone e League of Legends. Todos os games expoentes aí do eSports, mas não tem jeito. League of Legends, pra mim, foi o jogo que mais se destacou, mais uma vez, como sendo o eSports do ano. O jogo que consegue atrair a atenção da grande mídia aí, não só nacional, como internacional, pro eSports, fazendo com que ele se torne um esporte cada vez mais reconhecido. Então, meu voto vai pra League of Legends, nessa categoria de game de eSports. Melhor criação de fã é bem bacana aqui. Tem vários vídeos interessantes que eu assisti pra poder dar meu voto agora. Recomendo que depois você assista. Eu vou deixar claro, na descrição, um link pra essa página aí, com os indicados a games do ano. E você vai poder assistir e dar o seu voto também. Eu assisti e vou dar meu voto agora. Primeira corrente é... Esse real GTA, inclusive, eu até coloquei vídeo dele aqui no GamerPoint recentemente. Achei muito bacana. Mas, meu voto vai pra criação incrível que teve aqui a galera que fez o GTA V Targets. Eles tiveram um trabalho muito fenomenal utilizando o editor de vídeos da Rockstar. Então, meu voto vai pra GTA V Targets. A próxima categoria é Trending Gamer. Temos concorrendo o Monte Cristo, o Greg Miller, o Mark Plyer, o PewDiePie e o TotalBusk. Bom, vou votar nessa categoria no Greg Miller. Eu gosto bastante das análises dos vídeos dele na IGN. Então, meu voto vai para ele. A próxima categoria é time de eSports do ano. Temos concorrendo a Evil Genesis, a Fnatic, a Optic Gaming, a SK Telecom T1 e a Team Solo Mid. Meu voto nessa categoria, apesar da SK ter sido a grande campeã de League of Legends, vai pra Fnatic. Eu sou torcedor da Fnatic. Então, meu voto vai pra Fnatic nessa categoria de time de eSports do ano. Estamos chegando perto do final. Agora, a próxima categoria é Jogador de eSports do ano. Temos concorrendo o Kenis, o Faker, o Olofmeister, o PPD e o Sumail. Vou dar meu voto aqui pro Faker. Cara, como é que ele faz aquelas jogadas no League of Legends, hein? Sério, quem acompanha sabe, é incrível. Então, meu voto vai pro Faker. Agora, a categoria é o jogo mais aguardado do ano que vem. E vamos ver aqui, ó. Temos jogaços, hein? Se prepara. Cara, Uncharted vai marcar aí o último jogo do Nathan Drake e talvez até o último jogo da franquia. Vai ser épico. O Quantum Break promete ser um jogaço aí, exclusivo da Microsoft também. O No Man's Sky, um jogo inovador que promete muito. Vamos ver se ele vai estar à altura de tantas expectativas. O Horizon Zero Dawn vai ser muito legal também, esse mundo aberto aí, onde você tem essa protagonista super incrivelmente mega masterful delástica, que vai enfrentar essas criaturas aí, esses dinossauros robôs gigantes. Mas meu voto não tem como ser de outro, senão The Last Guardian. O jogo que eu tô mais aguardando aí da minha eternidade, da minha vida. Então, meu voto vai pra ele. Vou até dar meu voto aqui, ó. Cliquei, votei. E pronto. Vou voltar aqui pra cima. E agora sim, vamos para a categoria Game do Ano. E temos concorrendo Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, Super Mario Maker e The Witcher 3 Wild Hunt. Só jogaço, né, galera? Infelizmente, não tem como ter todos os jogos aí na lista, né? Mas temos aí alguns dos mais importantes. E desses todos, todos eles merecem ganhar. Afinal de contas, se não merecessem, eles não estariam nessa categoria. Mas pra mim, desses aí, vai para Fallout 4. Apesar de ser uma votação bem apertada pra mim, mas vai pra Fallout 4 o meu voto. E esses aí são os meus votos pra The Game Awards 2015. Galera, lembrando que a minha opinião aí, como fã, como jogador, mas tem vários jogos ótimos aí que mereceriam o meu voto também. E não ganharam porque eu tenho que escolher apenas um, né? Se você tem opinião diferente da minha, não esqueça de deixar o seu comentário. Ou se você também concorda com as minhas opiniões, deixa também o seu comentário de qualquer maneira. E se você curtiu o vídeo, dá um like, compartilha com os amigos nas redes sociais. E também, claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!